Fala Tube Maníacos! Galera, mais um vídeo aqui sobre superaquecimento, a importância de você estar sempre fazendo a manutenção periódica no seu notebook. Esse notebook aqui é um Acer, tá? É um Acer antigo, muito bom por sinal. Eu queria mostrar pra vocês aqui o dissipador. Olha a diferença desse dissipador de calor para um mais novo. Eu não sei se você já teve contato com algum dissipador de calor, se você já abriu seu notebook. Mas eu te garanto que os novos não são assim. Esse aqui, além de ser grande, ele refrigera outros processadores aqui da placa-mãe. Tá vendo aqui? Refrigera 3 ou 4 pontos. Não vou entrar em detalhes técnicos porque a intenção é mostrar a questão de superaquecimento. Olha aqui no meio do vídeo, a pasta térmica como ficou ressecada, já não estava mais refrigerando nada. Esse notebook estava desligando. Só que os mais novos não acontece isso. O notebook mais novo, ele simplesmente vai até queimar. Geralmente queima o processador, às vezes vai a placa-mãe também. Então, olha a diferença, gente. A diferença é gigantesca. Então, fica aí a dica. Até teve um amigo uma vez que me contestou por que eu fiz um buraco num outro notebook para refrigerar melhor, se existia engenheiros que estudavam para isso. Aí eu pergunto, por que os mesmos engenheiros não mantêm certas coisas? Como no caso dessa placa-mãe aqui, ela tem um buraco para poder passar o calor em alguns notebooks. E muitos notebooks mais novos não têm mais esse buraco aqui. Ele não refrigera tão bem. Esse notebook aqui, olha o tamanho do dissipador. Ele dissipa muito melhor o calor. Até essa parte daqui é bem maior do que os notebooks mais novos. Então, uma pergunta para os engenheiros de plantão. Por que os notebooks mais novos não refrigeram tão bem? Superaquecem muito mais. Vamos dizer assim, é tudo muito mais simples, tudo muito mais fraco. A resposta é, para vender mais. A gente sabe disso. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo rapidinho aqui, só para mostrar a questão da pasta térmica. O periódico de 6 em 6 meses. Dá uma olhada, leva num técnico. É preferível você gastar aí 60 a 100 reais, que é em média o que um técnico cobra. De 50 a 100 reais, para você ter o seu notebook sempre refrigerando perfeitamente. Lembrando de desentupir aqui também, tá gente? Importante é você desentupir essa parte, que é onde passa o ar. Se você não desentupir aqui, não vai refrigerar o notebook. É claro, está vendo? Não passa mais nada. Então fica aí, gente. O notebook da Acer, muito bom. A marca que eu aprovo, tá? Gosto muito da Acer. É claro que o meu preferido é a IBM. Depois HP, em terceiro lugar, Acer. A Samsung, para quem pode, né gente? Samsung, mas eu também não... Os notebooks Samsung que eu já peguei, eu não tive muito... Assim, para fazer manutenção. Assim, não vou dizer que eu dei nota 10 não. Então, por isso que não está entre os três primeiros. Estaria como um quarto, para quem gosta de Samsung. Tá bom, galera? Fica aí o vídeo. Um beijo no coração de todos. Desculpa aí a qualidade do vídeo, que a câmera não é muito boa. Mas a intenção era registrar. Valeu! Um beijo no coração de todos. Fui!